Vim da montanha Não sabia Que era assim que dançavam O Ali Gully, o Ali Gully Quando voltar Para a montanha e para o meu amor Hei de contar Que há um mundo melhor para lá Sou da montanha Fui à cidade Mas já sei dançar O Ali Gully, o Ali Gully Quando voltar Para a montanha e para o meu amor Hei de contar Que há um mundo melhor para lá Sou da montanha Fui à cidade Mas já sei dançar O Ali Gully, o Ali Gully 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 O Ali G ÍE O Ali Gully O Ali Gully O Ali Gully Obrigado.